Olá, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar como ganhar muito dinheiro e XP fácil no Minecraft. Eu acho que é fácil sim. Eu vou pegar aqui o leão, que são os bichos mais culpados que eu tenho e vamos começar logo. Então vamos começar vindo aonde? Esse aqui vai ser para dinheiro e para XP. Então em primeiro lugar você pode ir na savana ou nessa selva selvagens aqui que foi acrescentado quando acrescentaram o tigre. E desculpa se vocês tiverem ouvido algum barulhinho por causa que eu adotei uma gatinha bebê. Então talvez eu grave um vídeo mostrando ela. Então talvez ela fique meando porque ela fica sozinha. Só que está tudo bem com ela. Ela está brincando aqui na minha frente agora. Ok, então vamos começar. Olha só a minha família de leões aqui. É o papai noel, o leão papai noel. Então vamos ver o que precisa mesmo? É, então você pode vir aqui para pegar bastante XP. Quer dizer, aqui é, você pode ir nesse lugar aqui para ganhar muito dinheiro. Então a primeira coisa, eu vou ensinar como ganhar bastante dinheiro. Então vamos entrar no mundo aqui. E daí você pode ir, tipo, num boss. Que eu tenho uma técnica para matar os boss fácil. Só que eu estou com muita preguiça mesmo de ir num boss do elefante. Por causa que eu demorou um tempão para matar ele. Então eu só vou mostrar. Então você pode pular o vídeo que é muito arriscado cortar o vídeo com esse meu aplicativo aqui. Então eu acho que você pode, tipo, pular o vídeo enquanto eu vou andando aqui. Bom, então se você quiser cortar agora, pode cortar. Tá demorando, hein? Vai demorar muito? Nossa, eu estou vendo os leões tudo aparecendo na minha frente aqui. Bom, é aqui mesmo? Eu acho que era aqui. Cadê? Cadê? Eu estou perdido. Ah, não. Está aqui na frente. Eu só não sei se vocês estão ouvindo esse barulhinho aqui. Isso aqui é a minha gatinha. É o meu bebê aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Então eu vou te mostrar como é que eu faço para matar eles. E praticamente vem aqui, carrega toda a energia, dá um tapa. Daí a família vai ficar brava para começar a atacar ele. E daí a família vai ficar atacando, ó. E eu só fico girando. E é isso. Você precisa ter paciência. Você precisa só ficar parado aqui e girando. E daí você precisa também... E você também... Espera aí. Deixa eu só fazer esse elefante parado e correr atrás de mim. Calma aí. Para. Ai, que mais do Cássio Javali. Tudo bem. Eu não estou nem aí de morrer. Eu tenho bastante vida mesmo. Dá para correr. Ok. Então deixa eu só despistar esses Javalis aqui. Para eu não morrer. Nossa, minha. Ainda estão trazendo esses bichos. De quase ficar mil anos atrás da gente. Vocês não desistem. Bom, acho que eu despistei. Bom, então você também precisa fazer duas coisas na sua família. Olha. Ó. Se você quiser. Se você quiser. Você pode upar até o nível máximo. O seu preferido. Que é o seu mais jovem. E vocês também podem upar a fêmea até o máximo. Só que. Se você for pegar o resto da sua família. Não fica perdendo tempo. Aumentando a vida dele. Olha só. Isso aqui só tem um. 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 Um e um. Porque eu peguei. Porque ela é grátis. Só esse aqui que tem mais vida. Por causa que. Aqui. Você precisa upar a potência. Que é a força. E a velocidade. Você só upa isso neles. Não. 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 Não vale a pena. Ficar perdendo tempo. Aumentando a vida deles. As vezes eu cometo esse erro. Só que quando você tipo. Ter todos. Level 200. Daí. Se você quiser. Você pode aumentar o nível deles. Bom. Então. Esse aqui. É uma das dicas. Para conseguir muito dinheiro fácil. É assim que eu consigo os dinheiros. Dinheiros. Só que. Eu costumo ir no Vale dos Gigantes. E costumo ficar lá. Encarando o lobo. E daí. Quando você vai encarar eles. Você não perde tempo. Matando os. Tipo. Os lobinhos. Que ele tem. Ou de qualquer outro. Daquele lugar lá. Você só foca nele mesmo. E deixa. Ele atrás de você. E os lobinhos também. Que nem eu fiz aqui agora. Talvez tenha uma parte doida. Esse vídeo. Talvez fique longo demais. Então. Eu vou tentar. Falar. Bem rápido. Só que explicando. Tudo bem também. Nossa mãe. Ok. Então vamos esperar carregar aqui. Bom. Eu tive que fechar as portas. No meu. Ah. Meu gato. Ia ficar minhando o tempo todo. Aqui. Bom. Então vamos lá. Então vamos sair aqui. Da minha casa. Eu tenho casa. Já melhor que essa. Porque eu. Eu tava com essa aqui mesmo. Ok. Então onde que eu vou mesmo. Eu nunca. Eu nunca vou lembrar aqui. O carneiro ali. Eu já sei que é o leão. Bom. O leão né. Ele deve ter cortado a vulva. E eu também não vou perder tempo matando os bosses. Que é só pra mostrar mesmo. Tá vendo ele aqui né. Com. Com os lobinhos dele. Você precisa focar nele. Bom. Você também pode. Eu vou pegar. Pegar o carneiro. Que é mais rápido. Só que você precisa focar no boss. Que tá lá. Não nos bichinhos. Que é perda de tempo. E daí. Você vai que nem eu fiz lá com o elefante. Ficar. Tipo. Girando em círculos. Que ele não consegue te atacar. Entre errado. E identificar quem tá atrás de você. E o bom desse lugar aqui. Que os programadores. Não queria que a gente ficasse batalhando toda hora. Então quando a gente mata o boss. Os. Eles também morrem. Então quando você vier aqui. Você tenta. Focar no boss. Não nas ovelhinhas. Tipo aqui ó. Isso. Agora você foca no boss. E vai pra cima do boss. É pra você matar. Ele. Por causa que quando você mata ele. As ovelhinhas morrem. Ou qualquer outro bichinhos. Que ficam ajudando ele. Bom. Não sei. Isso aqui foi na versão. Que eu tô. Que é a versão que acrescentaram o tigre. Que eu não sei direito qual é. Nossa men. Que que é isso. Os bichos tão. Os bichos não conseguem nem me dar dano. Credo. Do um. Do bichos me dando dano ó. Olha só. Deve ser. Praticamente só vai girando aqui. Mesmo assim. E também. Isso é. Você precisa aumentar. A velocidade. Que vai aumentar um númerozinho lá. Entendeu? É bem útil esse jeito aqui. Só que se você. For encarar um boss bem fraco. Que você pode tipo. Ficar parado. Que nem eu. Atacando aqui. É só ficar parado atacando. Ó. Assim. Pronto. Ai. É que as vezes trava. Não sei porque. É que trava um pouco. Quando ele morre. Eu só morro. Eu e as ovelhas. Tudo morreu. Então não vale tempo. Mata as ovelhas. É só fazer desse jeito aqui. Que eu fiz. E até ganhei uns dinheirinhos aqui. Bom. Então vamos. Para a segunda dica. De como conseguir muito dinheiro. Talvez eu grava de XP. Em outro vídeo. Ok. Então você precisa ir no multijogador. Olha só. Daí você vem aqui. Escolhe esse personagem. Que eu vou escolher o de level mais alto. Só que não precisava. Você pega o que você quiser. Opa. E daí. Você. Vai fazer uma coisa aqui. Tipo. Covarde. Assim. Se você não quer perder tempo. Tipo. Matando os bichos. Os boss. É só você deixar as pessoas matarem pra você. Só que se você não quiser. Tipo. Deixar as pessoas tristes. Vai de outro país. Assim. Ó. Deixa eu ver aqui. Só que se você não quiser fazer isso. Tudo bem. Tipo. Você vem aqui. E daí eu tô no Brasil. Então olha só. Daí tipo. Ó. Esses aqui são brasileiros. Eu acho. Tô certeza. Ó. Daí você. Tipo. Precisa pegar. Tipo. De outro país. Que não falam a língua que você fala. Que daí não vai ter muito problema. Né. Por causa que. Vai ser pessoas de outro país. Talvez não tenha muito problema. Só que se você não quiser fazer. Assim não precisa. Eu ainda acho que esse negócio aqui. Que é. Negócio. Que é bloqueado. É fake. Ok. Então daí. Você tipo. Vai no. Ai. Peraí. Eu fiz errado. Tipo. Você vai no. Tipo. Você vai. Aqui ó. Tipo. No céu você vai. Gente. Que tem. O aquele bicho super poderoso lá. Que. Que tem 70 milhões de vidas. Nesse direito quanto é. Acho que. Aqui é só esse. Por causa que tá online. Tipo. Você vai nesse aqui. Nem se isso aqui é brasileiro ou não. Tipo. Você vai em algum desses aqui. E. Você vai em algum desses aqui. Que são levels. Alto. E que são de outro país. Por causa que não vai ser muito legal. Se ficar fazendo. Você ficar. Mostrando que você é covarde. Com as pessoas do seu país. Né. Então. Você vai tipo. Nesse aqui. Nesse aqui. Não sei que país é direito. E também vai no nível alto. Que daí costuma ter muitas pessoas lá. E também. Você pode ir. Tipo. No outro lá. Cadê? Cadê? É o Vale dos Gigantes. Que tem aquele leão lá. Super forte. Bom. Então. Talvez. Ainda dê tempo. Para mostrar o negócio do XP. Talvez. Deixa eu ver. Tigre aqui. Que eu até judei uma família. Eu quero o pai. Ele até leva 200. Só que. Eu sei que. Que não vai dar certo. Ah. E se você quiser saber. Como é que é a nova skin do crocodilo. Eu tava. Próximamente. Só jogando e consegui. Olha que legal. É. Vamos sair logo desse aqui. Que eu não gostei muito não. Parece um dinossauro. Ok. Então agora. Eu acho que já vai acabando o vídeo. Você também pode fazer para ganhar XP. Do mesmo jeito que eu falei lá do multijogador. Só que daí. Eu acho que. Não. Eu acho que é a mesma coisa. Ok. Então. Vamos ir tipo. Num lugar assim. Tipo a savana. A savana é bom para pegar XP. Eu acho que isso aqui serve para as duas coisas. Bom. Então. Primeira coisa. Eu vi um vídeo em cara lá. Então. Eu tô. Fazendo a mesma coisa. Tipo. Para ter mais vídeos sobre isso. Ó. Então. Você vai. Primeiro. Vai deixar a sua família aqui. Ó. Não leva ninguém. Só que. Se você for. Se você quiser mesmo o desafio. Você nem leva o seu pet. Você nem leva ele. Se quiser desafio. Tipo. Tira ele. Só que daí fica muito mais difícil. Então daí o XP vai vir praticamente para você. Ó. Já percebi isso. Só que se você quiser tipo. Ficar um pouco mais fácil. Você acrescente seu pet. Claro que vai perder um pouquinho. Por causa que vai ir para o pet também. Só que. Isso não deve importar muito. Deve ficar mil anos encarando os bichos. Bom. Então deixa eu vir aqui. E ficar matando os bichos. E deixa eu só. Ver se tem mais alguma truca aqui. Que eu faço. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Eu tô gravando vindo mostrando a minha gatinha. Que ela é. Se chama Luna. Ó. Não tem nada. Aqui. Ah. Tem um bicho ali. Só espera que não. Que ele não seja. Os que correm. Ah não. É o que mesmo? Ah um leão. Leão contra tigre. Ok. Então ainda é. Só você vir aqui. E começar a atacar ele. O bom de quando você tem. Tipo um bicho level 104. E você começa com outro. O seu pet vai estar upadíssimo. Então eu use pro meu pet. Qual o nível dele? Ele é tipo nível 90. Eu só tô no nível 36. Por causa que eu jogo com o leão. Então ele upou muito. Então é muito fácil. Por causa que quando. Eu tipo. Tô no começo do jogo. Acabo de iniciar com o tigre. Tô com nível 1. Eu já posso encarar tipo. Um elefante assim. Só que não o elefante daqui. Da savana. Ou da. Da selva lá. Que acrescentaram. Eu posso usar aquele bicho lá com facilidade. Que ele vai ter pouca vida. E esse bichinho aqui tá dando muito dano. Bom. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você quiser jogar online comigo. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Nossa. Trava um pouco. Olha essa raposa aqui. Se você quiser jogar comigo. É só você ver aqui no online. E ver se tem um jogador. Chamado tipo animal. Um X. Um 2 X. Daí é. Deixa eu ver. Entrar aqui. Pra não perder tempo. Tipo. Eu vou entrar com qualquer bicho que eu quiser. Conectando o servidor principal do clã. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ó. Daí tipo aqui ó. Animal. Então é esse aqui que eu tô jogando. Se você quiser jogar online comigo ó. E aqui ó. Tem até uns negocinho aqui. Sobre o coronavírus. Bom. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.